Para mim tem duas coisas absolutamente centrais na história do Sérgio. Uma é a importância do desenho, como o desenho foi uma grande força expressiva na obra dele. Outra coisa que para mim é o grande ensinamento do Sérgio é de que ele sempre, tudo, tudo que ele fez na vida criativa tinha uma conexão afetiva. Ele fazia porque ele acreditava, porque ele amava o que ele estava fazendo, ele fazia com uma dedicação, com amor, com empenho, com dificuldade, com facilidade, não importa, mas ele tinha uma grande conexão afetiva com aquilo que ele fazia. Ele fazia realmente com paixão e para mim essa é a maior lição da obra do Sérgio Rodrigues. Legenda Adriana Zanotto